Olá, gurias e gurias, como vocês estão? Fala pra mim, gurizada! Bora, gente! Gente, aqui nesse YouTube o pessoal tem o costume de desafiar uns aos outros, né? Fazer collab e tudo, eu tô participando, mas dessa vez, sabe de uma coisa? Quem vai desafiar vai ser eu. Vocês se lembram de um vídeo anterior que eu tava falando dos cinco problemas que a gente tem, assim, em economizar dinheiro que faça a gente perder muito dinheiro? Pois é, naquela vibe, eu vou desafiar alguém, tá? A guardar dinheiro por um ano, a não ser os métodos. Os métodos vocês vão saber. Mas eu vou desafiar agora a Cidinha, gente. Claro, se eu não ia desafiar a Cidinha, Cidinha me desafia pra tudo, não é verdade? Então tá, eu vou desafiar a Cidinha, ó, o canal dela é assim, ó, Cidinha é crochê de tudo um pouco, tá? Eu tô desafiando a Cidinha, eu quero ver, hein? Quem é que vai guardar mais dinheiro? Será que é eu ou ela? Quem é que vai usar o método melhor pra guardar dinheiro? Eu ou ela? Será que ela vai aceitar o desafio? Bora lá? E aí, Cidinha, o que que tu me diz como resposta? Tu aceita o desafio ou não aceita? Fala pra nós! Beijo, porque eu vou tá guardando. Olá, minha amiga Juma! Como você tá, amiga? Tudo bem? Quanto tempo! Então, pessoal, passando aqui pra responder a minha amiga Juma, né, do canal Casal Juma. Tô aqui com o boné que eu ganhei deles, tá? Tá de um vídeo recebido, hein? Mas, bora lá para o que interessa, tá? A Juma veio com o desafio novamente, me convidando, me desafiando aí. Eu acho que dessa vez ela passou dos limites. Brincadeira, gente. Gente, ela me desafiou a estar fazendo junto com ela a estar juntando dinheiro por um ano, tá? Aí, vamos ver quem que vai juntar mais. Se você, eu ou ela, hein? Cada uma vai elaborar aí uma estratégica, tá? Pra estar juntando aí por um ano, tá bom? Hum, será que eu vou conseguir juntar mais do que ela? Então, vamos aguardar aí, né, o nosso vídeo. E daqui a um ano a gente vai mostrar o resultado pra vocês, hein? Quem que ganhou, hein? Quem que vai juntar mais graninha aí, né? Desafio aceito, amiga. Aceitar. Desafio aceitado, amiga. Aceito o seu desafio e bora lá, né? Pra trabalhar, pra nós juntar aí bastante dinheiro aí durante esse um ano, hein? Então, até breve, pessoal. Olá, guris e gurias. Como é que vocês estão? Hoje é domingo. Tô gravando o dia de domingo. Mas, ué, o casal Juma não trabalha sábado e domingo? Não, não trabalha. Mas hoje é um dia especial, a gente vai trabalhar. Né? A gente quer desejar, neste domingo, pra todos os papais do mundo todo. Eu não sei, eu sou muito leiga nisso daí. Eu não sei se é só no Brasil, tá? Que é dia dos pais. Então, eu quero desejar a todos um feliz dia dos pais. Que passem com a sua família. Sem contendas, sem brigas. Tudo em harmonia e união. E se não está, que procurem fazê-lo, tá? Então, o casal Juma não tem pai, né? Tanto eu e o Márcio. Nossos pais já estão descansando no Senhor. Então, mas mesmo assim, foi que eu cheguei disso. A gente procura, nesse dia, a gente estar fazendo outras coisas. Trabalhando, né? Que foi trabalhando. Bom, gente. A minha estratégia de juntar dinheiro em um ano. Tá? Eu nem sei quanto é que vai dar. Mas eu montei, sim, um plano de estratégia. Pera aí. Lá eu venho com outra agendinha, gente. Outra agendinha para montar meu plano de estratégia de como guardar dinheiro em um ano. Eu desafiei a Cidinha. A Cidinha aceitou. Agora, vou eu que, né? Vou suar porque eu não quero ficar pra trás. Gente, eu fiz um plano de estratégia aqui nessa agendinha. Quando vocês querem juntar dinheiro, façam um plano de estratégia. O que vocês podem fazer para ganhar dinheiro? Coisas acessíveis a vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz... Eu fui pelo belo e bom vendas. Por que vendas? Gente, vendas de comida é uma coisa que dá muito. Então, minha estratégia, já que eu tenho certeza que a Cidinha pode usar a estratégia do tricô. Não, do tricô não, do crochê. Desculpa, do crochê. Eu não sei crocheter e não sei tricotar. Não sei dessas coisas, não, né? Então, vamos lá para a estratégia de comida. O que a Juma pode fazer de comida e está pensando em fazer? Trufas ou bolos? Ou pastel ou pizza? Ah, mas que público? Daí a gente já começa assim a pensar. Mas tá, mas pra que público que eu faço isso, Juma? Que até nisso vocês têm que pensar. Se eu vou fazer trufas, gente, eu vou fazer umas trufas mais elaboradas. Vai ser pra um público que eu posso oferecer em lojas. Eu posso oferecer em... Digamos, no banco. Eu posso oferecer em empresas, tá entendendo? Porque é mais prático. Papapum lá, né? Agora, se for pastel, se for bolo, qual o público que eu vou atingir? O público trabalhador. O público de... Não tô fazendo excepção de pessoas. Eu tô pensando no lógico, tá, gente? Não há nada a ver. É que, geralmente, o público de obra, por minha experiência, que eu já venho de muito, lá pelas 10 horas da manhã, 9 horas, 10 horas da manhã, eles têm o costume de fazer um cafezinho. Comer alguma coisa, porque puxar, né? A gente peso, pegar peso, fazer essas correrias, não é mole, né? Então, eles mandam, né? Então, o que que eu penso, assim? Fazer bolo, fazer salgado. Pode ser usar café, se quiser, sabe? Esses tipos de coisas, assim. Então, Juma, primeiro plano, vem ter. Nota aí. Segundo plano. O nosso tão bom e saudável cofrinho. Sim, gente, nosso cofrinho de cada dia. Eu sempre digo, gente, façam com que os filhos de vocês, Deus do começo, Deus da infância, tenha esse controle de cofrinho. Dá um cofrinho bonitinho pro teu filho e vai dando, assim, uma moedinha ou outra. Vai pedindo pra ele fazer, ó, tira o lixo da rua. Não por ser obrigação. Não tem que ajudar dentro de casa, mas um incentivo, tá, gente? Gente, né, ajuda o papai aqui, né? Mamãe, ajuda a mamãe aqui. Vai lá dar, não... Gente, rios de dinheiro, mas vai lá dar uma moedinha de 10 centavos, 20, 50, que for, tipo assim, pra incentivo, tá? Não pra comprar teu filho, não. Mas pra incentivo. Bom, velho, esse cofrinho já vem comigo, gente. É mais já de 30 anos. Eu nunca me esqueço, esse cofrinho eu juntei, ó. É um coisinha de cevada, ó, que vocês viram, pra comprar meu primeiro terreno e pra fazer minha primeira casa. Então, estratégia 2, cofrinho. Estratégia 3, gente. Eu não sei se a Cidinha vai falar, mas eu vou falar. Gente, vocês conhecem o NU? Eu não estou fazendo propaganda do NU no banco e não estou ganhando nada com isso, tá? Mas minha terceira estratégia é chegar aqui no banco e abrir uma caixinha. Tem várias caixinhas aqui. Caixinha de emergência. Caixinha se tu quer comprar um carro, daí tu larga lá o dinheiro, mas não mexe. Fiz caixinha pra um ano, gente. Caixinha pra um ano por quê? Porque vocês têm que ver que o teu dinheiro não tem que só ficar parado. O teu dinheiro tem que render, né? Não vou mostrar os rendimentos que isso daí a gente vai ver só depois de um ano. Pois é, abrir uma caixinha de emergência, tá? De um ano no Nubank, tá? Ali é como se fosse... Rende um pouco mais do que uma poupança, tá? Então, teu dinheiro vai render e eles mostram como rende e eles te dão um perfil até. O que que tu pode investir, como investir pro teu dinheiro render. Eles mostram se teu perfil é um perfil já mais despojado ou um perfil mais seguro. Eu sou um perfil mais conservado, eu sou um perfil mais seguro, um perfil renda extra, sabe? Um perfil renda fixa, desculpa, extra não. Um perfil renda fixa, sabe? Eu não gosto de dar altos pulos com criptos, moedas, com esse tipo de coisa, né? Então, minha terceira estratégia, isso daqui. Gente, vamos falar da minha quarta estratégia? Sim, tem quarta estratégia. Tem. A Juma tem a quarta estratégia. Gente, a quarta estratégia, eu tô procurando aqui no meu celular e vou ver se eu acho. Mas, se Deus quiser, eu acho aqui. Tá? Eu não sei se a Cidinha comentou. Minha quarta estratégia já está em ação, gente. Quem quiser colaborar com a minha quarta estratégia, tá? Tô procurando aqui, galera. Procurando aqui, tudo. Tô gravando ao vivo, como se diz assim. Não é ao vivo, mas tô gravando, mas sabe como é que é, né? Vamos ver se eu acho aqui. Minha quarta estratégia. Tcharam! Tá mostrando aqui pra vocês, ó. Eu não sei se tá bem focado, mas essa aqui é a minha quarta estratégia, gente. Gente, ó. Rifa. Vender rifa pros amigos. Tô vendendo rifa pros amigos a três reais. Entanto que essa rifa aqui, gente, ó. Se vocês verem, tem o nome da Cidinha aqui, tá? Gente, nós duas bolamos, estamos nessa rifa entre amigos. Tem mais amigos aqui, é claro. Mas eu e a Cidinha estamos nessa rifa aqui de amigos, tá? Essa é a quarta estratégia, gente. Quinta estratégia. Pô, gente. Eu tô dando essas dicas aqui pra dar uma juntada na grana. Minha quinta estratégia, gente. Se esse vídeo dá pra dar um valeu demais, por favor, ajude casal Juma a conseguir juntar essa grana até um ano. Quanto será que eu vou juntar? Dá um valeu demais. O pessoal também é minha sexta estratégia, gente. Quem quiser me dar um valeu demais, de dois reais eu vou botar uma divulgação na comunidade. De cinco a mais reais. De cinco pra cima, tá entendendo? Eu vou pegar, fazer o seguinte. Vou fazer um vídeo bonitaço de divulgação, tá? Pra esse colega também crescer. Eu não quero só ganhar, né? Eu quero que o colega também cresça, né? Então, essas são as minhas estratégias, gente. Primeira estratégia. Vamos lá. Vamos se lembrar? Primeira estratégia. Venda. Segunda estratégia. Cofrinho. Terceira estratégia. Fazer um auxílio emergencial, né? Eu não digo auxílio emergencial, mas uma conta emergencial. Eu usei no banco, vocês podem usar outras aí, fazendo uma caixinha, tá? É o nome, caixinha. Quarta estratégia. Vamos ver se alguém se lembra da quarta estratégia. Rifar. Quinta estratégia. Valeu demais pra esse vídeo, gente. Sexta estratégia. Sexta estratégia. Gente, o casal Juma vai estar divulgando os amigos. É só chamar o casal Juma lá. Dá um valeu demais, gente. Ó, é só dar um valeu demais de cinco pra cima. O casal Juma divulga com vídeo. O valeu demais de dois é colocado na comunidade. Beleza? Gostaram da ideia? Então, até aqui um ano pra ver o que que rendeu, quem é que ganhou. Se foi eu que juntei mais, ou se foi a Cidinha. Põe aí nos comentários qual é a estratégia que vocês mais gostaram. Falem aí pra mim. Beijos. Fui! Fui! Obrigado.